A missa em ação de graças pelos 80 anos da PUC Campinas foi realizada na manhã do dia 7 de junho no auditório principal do Campus 1 e teve como presidente Dom João Inácio Miller, arcebispo metropolitano de Campinas e grão chanceler da universidade. Esta instituição é graça de Deus, graça de Deus à sua igreja, ao seu povo. Por isto, esta graça à PUC é sagrada. Por isso, com reverência, empenhamos-nos em realizar a missão identidade da PUC Campinas, nascida do coração da igreja que está em Campinas. Tudo é para a glória do Senhor. Que a luz da PUC Campinas brilhe diante dos homens, para que vendo suas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Após a humilha de Dom João Inácio Miller, foram feitas preces por toda a comunidade acadêmica, pelos que sofrem neste momento de pandemia, e pela Arquidiocese de Campinas, que neste 7 de junho completa 113 anos de criação. Ao final, o reitor da universidade agradeceu a participação, à distância, da comunidade acadêmica na celebração de ação de graças. Lembrou dos mais de 200 mil egressos formados pela universidade, dos docentes e funcionários que ajudaram a construir a história da PUC Campinas, e reforçou os desafios e diretrizes da universidade. Apesar de tudo o que aconteceu, e ainda acontece, não deixamos de sonhar. Reformulamos o plano estratégico que tem como norte, o eixo da sustentabilidade econômica e ambiental, da inovação e empreendedorismo, da internacionalização, do envelhecimento e longevidade, e, além desses eixos, o eixo que entendemos como fundamental, nesse momento das relações humano-afetivas, em cuja direção, novos projetos estão sendo implementados. A Vós, louvor, honra e glória eternamente. A Vós, louvor, honra e glória eternamente.